Oi, minha amoração perfeita, como é que tu tá? O vídeo de hoje a gente vai testar, sim, minha filha, sim, sim, você leu certo O kit de produtos de maquiagem são anti-acne Essa linha de maquiagem recebi na Beauty Fair Até mostrei pra vocês, né, nos recebidos da Beauty Fair Pra quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo E são vários produtos, inclusive tem uma base anti-acne É uma linha de produtos anti-acne, maquiagem Será que a gente tem agora maquiagem, skin care? Chamou muita atenção, porque principalmente a base, ela tem niacinamida e ácido falicílico Que são ativos maravilhosos pra quem tem pele oleosa E acneica, secar a acne, né, amenizar e diminuir Esses negocinhos Eu, como uma bela e maravilhosa mulher de pele oleosa e acneica Não poderia deixar de testar esses produtos Vou testar pra vocês quais são os produtos primeiro Vai testar a linha anti-acne de maquiagem da Miss Lari Eu acredito que essa linha pode crescer, porque tem, assim, poucos produtos, sabe? Eu acho que iam lançar também um corretivo futuramente Uma água micelar, que é bem diferenciada a embalagem Agora, gente, derrama, tá? Pelo menos a minha tá derramando, infelizmente Eu acho muito bonitinho a da Miss Lari Eles têm, né, essa... toda essa imagem criada na consumidores E essa coroinha sempre... eu acho que é uma coroa, né, gente? Sempre tá tudo da Miss Lari, então eles fizeram toda a linha E todos os produtos na tampa têm essa coroinha A água micelar tem também um fixador mate Olha só, esse é bem maior O aplicador dele é... porque, né, se não for borrifador, como é que eu ia aplicar? Aqui também temos a base, que eu tô bem ansiosa pra testar Essa base, ela contém niacinamida e ácido salicílico, como eu falei pra vocês E tá dizendo que ela combate e esconde cravos e espinhas O fixe tá dizendo que hidrata e refresca a pele enquanto controla a oleosidade E a água micelar tem extrato de uva Além da base, temos também o primer e ele também tem niacinamida E ajuda a controlar o brilho e as imperfeições da pele Puxa também o pó Até o adesivo do pó Tem a coroinha da Miss Lari Ó, gente, ele tem ácido salicílico e vitamina E Aí, além desses produtos, essa linha também tem uma máscara para cílios Ela é preta Também tem a coroinha aqui em cima, ó, a máscara para cílios Para cílios promete fortalecer e inuncer a raiz dos fios Também temos gloss Ele é azulzinho, gente Eu achei a embalagem, assim, muito chique, linda Essa embalagem O nome dele é Minhas Regras Promete hidratação prolongada e conforto instantâneo E olha o aplicador dele É bem grandão, sabe? Hum, cheio de uva Agora que eu já apresentei os produtos pra vocês Bora lá testar e ver se é isso tudo mesmo É, Miss Lari Inclusive, eu queria muito saber de você Que me assiste aqui, Minha Roração Perfeita O que é que você acha desses vídeos de resenha de produtos Faz um tempo que eu quero trazer pra vocês Mas eu fico meio assim, sem saber se vocês gostam Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já fala aqui Porque eu tenho muitos produtos pra testar junto com vocês E fazer resenha aqui Se você quer mais resenha de mais produtos, comenta aqui embaixo Comenta aqui qual produto aqui Qual a linha que você quer que eu teste também pra gente trazer pro canal Já coloquei água micelar aqui, tá? Da Miss Lari Vamos testá-la Cheirinho suave, docinho Mas assim, praticamente nada Ela desliza bem Eu adorei, ela é bem macia Água micelar macia Hum, gostei do cheiro Normalmente as águas micelares, elas ficam empancando assim na sua pele, né? Quando você vai remover a maquiagem Seja também porque eu tô sem nada na pele Mas assim, elas empancam um pouco Elas não deslizam com tanta facilidade A pele tá limpa, mas tem uma sujeirinha, né? E ela tirou essa sujeirinha Mas é bem macia Eu sinto que a pele, tipo, não fica ressecada Olha o glow, sabe? Que meio que deixou minha pele mais vitosa Só de aplicar Aplicar o mesmo hidratante que eu uso nas minhas maquiagens Vou aplicar protetor solar Porque sempre interfere, assim, na resenha de maquiagem Então só o hidratante mesmo Pra não passar na pele sem nada Vai vir aplicando a base Pra ver como ela fica na pele Vamos começar, né, pra construir a pele Com a base ML Skin É a base anti-acne da Mislar Contém niacinamida e ácido salicílico Inclusive, ela tem 30ml, tá? Bem pequenininha, né? Uma chacoalhada aqui nela A minha cor é a 05 Vou aplicar essa quantidade aqui Que é normalmente a quantidade de base Que eu aplico no rosto todo Quando eu tô fazendo uma maquiagem Eu achei, aparentemente, era uma base grossa Porém, espalha como se fosse uma base hidratante Eu tenho um subtom neutro quente Então sempre acontece da base ficar amarela E eu ter que consertar Mas vamos ver aqui a base E analisar sobre ela Super Glow Tem essa cobertura de milhões, tá? É uma base mais de cobertura leve pra média Vamos ver se ela constrói camadas Porque aí a gente consegue, quem sabe, uma cobertura média com ela Mas é bem levinha, veja só Porém, ela cobre bem Dá uma leve disfarçada Não ansiosa pra passar a base Se ele passar o primer O primer desse lado aqui É bom que a gente vai ver se vai dar alguma diferença com a base Continuando o assunto da base aqui Pra eu não fugir do assunto Eu achei que ela parece um hidratante com um couro, basicamente Porém, ela tem uma cobertura leve pra média Que rende bastante Vocês viram que eu apliquei pouco Mas ela deu pra aplicar metade do rosto inteiro Assim, gostei Ela é uma base glow Que deixa a pele bem viçosa, ó Ela tem uma textura de base hidratante Como eu falei na hora que eu tava aplicando Não é uma base matte Eu amo pele glow Então pra mim não tem problema nenhum Mas a maioria das pessoas que tem acne Tem a pele oleosa Tem gente que não gosta de uma pele mais glow assim Seca Vamos para o primer Eu vou aplicar desse lado E depois vou aplicar a base Que eu quero ver também se vai dar alguma diferença A base por cima do primer Que ele tá dizendo que controla o brilho E as imperfeições da pele Derramando aqui ao redor Com uma listrinha branca Isso aqui é o primer A embalagem não deu muito certo Infelizmente, Miss Lari Indico que vocês trocarem a embalagem Se a gente gostar do produto E quiser levar numa viagem A gente não vai conseguir levar Por medo de derramar Que você vai querer deixar o produto em pé Vou aplicar o primer Um primer mais aquoso, ó Como vocês podem ver Vou aplicar ele só aqui por enquanto Na região onde eu tenho mais poros dilatados Eu não sei se ele é um primer Pra aplicar no rosto todo Vai ser um produto mais hidratante Do que matificante Ele tem uma textura de creme hidratante mesmo Tá grudando bem pouquinho Mas vamos esperar secar Pra ver como é que vai ficar Gente, pra mim aqui Ele não disfarçou nada Tipo, os poros estão aqui do mesmo jeito E ele deu uma hidratada Pra mim tá parecendo mais um hidratante Do que um primer Até também pela textura dele Ele parece ser um hidratante Pelo sensorial dele É famoso E eu sinto como se eu tivesse passado Um hidratante nas minhas mãos E ele não disfarça os poros Dá pra perceber que tá igual Tanto aqui quanto aqui Vamos ver se ele é um produto Que matifica o brilho De acordo com o tempo que você passa com a maquiagem Vou trazer um vídeo Testando ele com a base Tipo, o dia inteiro Com eles no rosto E se ele vai controlar a oleosidade da pele Porque é isso que eles prometem Controlo da oleosidade Se dá devido ao tempo ali Que você passa E ele vai controlando Segurando pra que a oleosidade Não saia mais na pele Não fez nada do que prometeu Pelo menos até agora Vou também passar a base Desse mesmo lado aqui Espalhar ela A gente vê se vai dar alguma diferença A ela por cima desse primer Não vou passar nada Pra corrigir o tom Nem o subtom Da base, tá gente? Pra não interferir na composição do produto E nem no resultado final Já que a gente tá testando ela aqui Sinceramente, gente Essa base fica muito linda na pele E muito confortável Apaixonada por ela Porque eu amo pele glow Glow mais natural Assim, bem levinho Tão fácil de espalhar E confortável que eu estou peçada Tá vendo aqui, ó Eu acho que ela não seca Porque a gente aplicou o primer Ela aplicou a base Eu falei, falei, falei Tá aqui ainda Mas vamos ver se ela secou Vou pegar um papelzinho E a gente vai ver se ela secou Se ela transfere Resistente à água E já aqui com um pedaço de papel Pra gente ver se ela vai grudar Se ela vai transferir Ou está limpinho, limpinho, limpinho Ela vai transferir Lembrando que ela não promete ser mate Nada do tipo Olha só Por incrível que pareça Ela transfere Mas eu achei assim Uma transferência bem pouca Tá dizendo que além de maquiar a pele O uso contínuo dessa base Vai promover o controle Da oleosidade excessiva Ou seja Uma base de tratamento Ou seja, durante o uso Não é tipo Usei uma vez e acabou A melhor aparência dos foros E linhas finas Sentir que ela deu uma passada Sabe Que ela não evidenciou Como eu falei pra vocês É um glow bonito Que não tá fazendo gritar A textura da minha pele Em textura extremamente sedosa Toque seco E promovendo efeito mate Com aspecto aveludado Não, ela não tem toque seco Agora vamos pro teste Da água O teste de transferência Vocês já viram que ela transfere Então ela não fica mate Aqui na embalagem Não promete não transferir Promete ficar mate Coisa que ela não fica A água se misturou Completamente com ela Tá vendo? Com isso a gente consegue concluir Que ela não é uma base A prova d'água Nem resistente a água Vamos comprovar isso Totalmente Que é Fazendo o teste Mas eu acho que a pegada Dessa base não é pra isso É fazer uma pele resistente A prova d'água blindada Ela não promete isso Tudo bem Se ela não promete Ela não precisa cumprir Legal Ó Molhei o rosto E enxuguei o rosto Saiu uma parte da base Mas ficou bastante ainda Porque olha a cobertura da olheira Ainda tá aqui Vou aplicar um pouquinho aqui Novamente Pra que a gente consiga continuar Essa maquiagem E eu estou ansiosa Pra testar o pó Vamos aproveitar Que eu passei Uma segunda camada aqui Por conta da água Vou tentar aplicar Uma segunda camada Desse lado Pra gente ver Se ela constrói camadas Constrói camadas perfeitamente Olha só Como a pele fica linda Gente Eu tô simplesmente Apaixonada E paz Por essa base Tá Ó Que ele tem vitamina E Tem ácido salicílico Ele é fininho Que Não Eu estou passada Olha isso aqui Olha o blur Que ele deu na minha pele E olha o quão suave Esse pó é Gente Quão fino esse pó é Olha isso daqui Onde tem mais luz Pra que vocês vejam Mais de perto E melhor ainda Olha isso Essa matificada Perfeita que ele deu Não preciso nem falar mais nada Com esse pó aqui Coloquei um pouquinho Do pó aqui na tampinha Pra gente ver Se ele é a prova d'água E se a água vai se misturar Ou se as gotículas Vão ficar Água aqui De primeira Ela não se misturou Ó Tem algumas gotículas Tá vendo Passando pra um lado E pro outro E depois ela se misturou Resumindo Eu acho que ele é Um pó Resistente Mas ele não é Totalmente a prova d'água Tá Mas ele resiste bem Olha isso Minha opinião é que assim Vale muito a pena esse pó Porque o blur que ele dá Ele fica lindo na pele Deve ser adequado Tipos de pele Principalmente a pele Sacneica Beleza Até agora eu gostei De todos os produtos Tem algumas observações Sobre cada um Agora a gente vai testar O fixador O fixador mate Que vai hidratar a pele E controlar a oleosidade De acordo com o que ele promete Vamos ver se esse pó Vai fazer a base Ficar resistente A água na nossa pele Foi mais diferente Não se misturou por completo De primeira água Não transfere A gente pode passar o fixador Borrifador Esperar secar aqui E ver como é que vai ficar essa pele O ponto positivo dele Seca rápido Ele deixou a pele totalmente mate Ele tá dizendo aqui na embalagem Que ele tem uma fórmula inovadora Envolve o óleo da pele Que ajuda a controlar A oleosidade Para a máscara de cílios É essa máscara aqui ML Skin Extend Fortalece os fios E olha o tamanho do aplicador Ele é bem grande Simplesmente uma camada O que eu mais gostei foi Não empelota Não fica grosso o cílio O cílio fica bem fininho Natural E bem separadinho Até parece que eu tô passando Uma máscara incolor Esse é o resultado de duas camadas Eu acho que assim Tá ótimo Ela não alonga muito os cílios E a melhor qualidade dela Que eu falei É que ela deixa os cílios Bem separadinhos Os meus cílios já são um pouco maiores E eu uso Curvex Eu não sinto tanta necessidade Da máscara alongar muito Eu não sei dizer pra você Que quase não tem Tipo cílio Que tem o cílio pequenininho Pequenininho Eu não sei dizer Se ela vai alongar tanto Ela alonga Mas é uma coisa suave Tudo muito leve Igual a base também Que é uma base leve Entendeu? Essa daqui eu vou usar muito Quer alongamento nos cílios Não invista nela Porque ela não vai alongar Tanto os seus cílios Se você gosta desse efeito Mais naturalzinho Pode investir Que você vai gostar Agora por último Vamos testar o gloss Que eu tô inclusive Bem ansiosa Pra ver como é que ele vai ficar Nos lábios Ele é um gloss Bem fininho Gente Parece um lip oil Mas no fundinho Ele ainda tem Aquela textura de gloss Nem um pouco pegajoso Tem que a boca bem macia Quando você aplica ele E ele tem uma textura De lip oil Mais de lip oil Do que de gloss Só vai querer um gloss Mas tá dizendo aqui Que é um lip glam oil Conforto instantâneo Realmente ele traz um conforto Nos lábios E hidratação prolongada Espero que você tenha gostado Muito do vídeo de hoje Se você quer mais resenhas E quer que eu teste esses produtos Durante o dia Pra ver se ele realmente Vai controlar e segurar A oleosidade da pele Comenta aqui embaixo Que eu trago essa resenha Pra você Eu espero muito Ter ajudado com esse vídeo Minha horatão perfeita Um beijo Fica com Deus E até o próximo vídeo